Aê, galera! Corra, de primeira! Pô, foi tenso, achei que ia ser mais difícil. Valeu todo mundo que acompanhou, tamo junto aí, galera do YouTube. Beijão aí, vamos agora fazer outra run, hein? Valeu! Vamos lá então, galera, como prometido. Eu coloquei 20 tentativas, porque 20 parece um número muito grande, mas vai ter dessas 20 umas 5 que nós vamos morrer rápido, né? Então vamos colocar 20 tentativas, sem usar o faca negra ainda, porque é bom também que quando a gente usar o faca negra, depois de tanta exceção de saco, é bom que a gente ganhe, né? Então pelo menos que a gente use essas 20 tentativas pra aprender os... Vamos nessa, véi. Eu vou só tirar as mensagens aí, porque aqui eu preciso de foco, véi. Obrigada! É agora, véi. Esse aqui eu já não vou conseguir, com certeza que eu já tô chocadaço, véi. Tá ligado? Mimicom, eles não confiam em você, viu, Mimicom? Eles não confiam em você, é bom que eu te avise isso, né? Esqueci de te avisar, mas ele... Não confiam em você, não confiam em você, né? Ah, peleitor! Não dá nem se... A gente tava bem no começo. Mentira que eu não escapei, pô! Usei uma a mais aí no Shulky. Aqui já era. Essa aqui a gente já não passou. Mas vamos lá, velho. O que é essa música, esse cara? Me tira, me tira! Que o ex da espadada, velho! Acho que é onde que é. Aqui, aqui, aqui. Agora ele começa a peleitor, né? Ele vai vir pra esse lado. Lembra disso. Não vai vir pra esse lado. Ah, não adianta eu me curar não, velho Cara, essa paradinha Eu preciso usar o talismã pra não tomar tanto dano Eu não consigo escapar dessa parada amarela dele, velho Não a bolinha A bolinha eu vacilei Não é a bolinha, velho Tá ligado? É a outra parada, velho Aquela que veio um monte de bolinha atrás de mim, velho Isso aí me fuzila, cara Uma Agora nós já não temos o arco de runa, né? Eu não vou usar o arco de runa nessa parte aqui, não, velho Se a gente passar com o Mímico com bastante vida, eu uso, velho Não vai acabar meus arcos de runa, né? Foda que eu vou me confundir demais, né? É a tentativa Radagon Solo, velho Eu não vou usar o arco de runa E aí Quando ele começar a usar aquele super bagulhão dele Eu não vou conseguir matar ele solo Mas eu acho que é uma boa ideia Começar se eu conseguir Escapar dessas aqui que eu escapei O foda que eu fiz agora aqui é É meio que milagre Tentativa 3 Tomada 485 Elden Ring Facilei Toma de fiado, caro Batida nos inimigos do seu bula E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Para onde que eu tenho que olhar mesmo? Ele vai vir aqui. Ele sempre aparece do outro lado, né? Ele vai vir aqui. Por que é que ele está pegando o lugar? Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Vamos! Sem faca negra! Sem faca negra! Vamos! Vamos! Todo um drama, velho! Todo um drama! Calma! Vamos salvar primeiro. Vamos salvar primeiro. Vamos salvar primeiro. Descansar. Ah, se tiver outro chefe aqui, meu amigo. Ah, se tiver outro chefe aqui, meu amigo. Aí é outra história agora, cara. 500 mil runas! Se tiver outro chefe, ele já vai pegar nós com quase 80 de destreza. Estamos quase zerando as destreza. Estamos quase zerando as destrezas da build, hein? Zero runas, provavelmente. Zero runas, provavelmente. Zero runas, provavelmente. É o final de restaurar e o final de usar a runa do Reparo do Príncipe da Morte, certo? Tá, então o certo seria a gente pegar o outro final e o outro final a gente teria que terminar a Malene. É isso? Então, beleza, velho. Mas aqui tá finalizado, né? A quest da Rune a gente fez. Ah, no chão tem... Ah... Ah... Isso aqui é um final também, né? Mas só que é melhor então deixar pra depois. Beleza, velho. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, até subiu minha pressão aqui quando eu matei, cara. Eu tava sem mais nenhuma cura. Eu desviei do último golpe dele, velho. Ele deu um golpe muito ruim, velho. Muito lento. Se ele desse aquele golpe de subir lá ou aquelas flechinhas, já era. GG, velho. Mas foi muito inteligente isso. Tinha gente falando isso no primeiro dia, velho. De eu tentar lutar contra o Radagon Solo, velho. Mano, eu lutei muito bem o começo da luta também, né? 30 tentativas. Eu peguei mais ou menos o que ele faz, né? Só faltava não. Vamos nessa então, galera. Vamos lá, galera. Então, calma, velho. Eu sei que muita gente quer ir direto ao ponto. Mas, velho, nós vamos com calma agora. Vamos resolver as tretas com todo mundo que a gente resolveu. É porque a gente falou no começo do jogo, velho. Que a nossa última treta seria contra Malênia, velho. Não vai ser a última das últimas. Mas, né? Tem umas quests ainda pra terminar, né? Tem algumas coisas que a gente tem que resolver, né? E vamos resolver. Vamos começar resolvendo aqui primeiro. Cara, eu tô louco pra começar uma run nova com o personagem já level alto, tá ligado? Pra sair massacrando a galera. Ué? Já era pra você, viu, dragão? Hoje eu tô mais apelão. Foi mal. Olha isso! Olha a vida dele, mano! Pô, mancada. Aí é bancada. É muito bonito isso aqui, cara. Esse jogo é muito bonito, velho. Ah, eu vacilei, né? Epa, doido. Droga, mano. Não sei o time ainda desse dragão. Mas vai dar pra matar, mesmo sem time. É, não sei eu ficar errando os golpes, né? Cara, é muito bonito. Sério, velho. Esse jogo é... É incredible. Cara, eu errei muito golpe nele, velho. Só que o faca negra tá apelando ali, velho. Ah, se você quer me atacar, eu vou ser o seu mímico, faca negra. Eu sou o seu mímico. Obrigado, viu? Bem que a galera falou que você era um cara da hora, velho. Valeu. Você está liberado. Valeu. Valeu, faca negra. Valeu, cara. Eu já te matei, viu? É bom que fique claro. Faca negra solou o dragão, velho. Não, mas aqui a gente só tá pra finalizar, né? Todos os inimigos. Pra hora que a gente fizer a nossa próxima run, quem sabe será uma run sem invocações, hein? Ô, faca negra. Vaza, meu velho. Já foi, valeu, velho. Valeu, velho. A gente já veio aqui, né? Já, pô. Maybe not, hein? É que a gente andou por aqui tudo, mas eu não lembro se a gente fez tudo. Vamos ver se... Tá vacilando aí, meu velho? Todo mundo se escondendo e tô aí andando de lado, cara. Aqui não tem, né? Nada pra pegar. Normalmente essas ruínas a maioria tem, mas parece que aqui não tem. Eu acho que a gente já deu um rolê rápido aqui, né? A gente deu um rolêzinho rápido, pelo que eu me lembro, com o cavalo, velho. Podemos dar outro rolê, já que tamo aqui, né? É só achar uma escadinha, né? Mas eu tô achando que aqui não tem, velho. É, não tem, cara. Eu lembro desse lugar que a gente andou aqui, porque a gente achou até que o dragão tava protegendo alguma coisa. Opa. O que tem, nós pega, meu amigo. Pedra de Forja Sombria 8. Ô, faca negra! Eu voltei! Não me assusta assim, meu bro! Não me assusta assim, meu bro! O que é isso aí, meu bro? Calma lá, faqueta! Calma lá, velho! Calma lá! Eu não tô muito acostumado com você ainda não, velho. Né? Tem que ter uma certa cautela, velho. Tem que ter uma certa cautela. É por aqui, né, o outro dragão, cara? Ou é por aqui, assim? Eu não sei se é na muralha fumegante, velho. Era por aqui, cara. Eu acho que era por aqui, tá ligado? É mais pra baixo? É pra cá? Eu lembro que ele era na direitinha, velho. Olha os caras ali, velho. Cara, esse jogo é muita coisa, velho. Olha lá, já tem algum... Algum cara querendo incomodar aqui, velho. Como é que dá pra tentar matar ele sem ajuda de ninguém? Nós tiramos dano, hein? Nós tiramos dano, hein? Isso é apelão, hein, meu velho. Vai correr que nem, porra! Já era essa puta, ele deu escarlate aqui. Pra quem fala que eu só uso... Que eu só uso coisa, velho. Pra quem fala que eu só uso coisa, velho. Vamos, velho. É de graça, hein? É de graça. Pra quem estiver começando no Elden Ring e quiser saber um pouquinho sobre a classe Samurai, é de graça aqui no YouTube, na Twitch. Você vai pegar alguns ADs de vez em quando, mas é de graça. Tá de graça, velho. Tá de graça, velho. Aproveita! Aproveita que é um por um aqui. Todo mundo que matou nós vai ser ripado agora. Alô, faca negra, hein? Alô, faca negra. 74 de destreza. Eu vou até o fim com a destreza agora. Pô, 122, mano. Vocês me dão licença, né? Antes da gente ir fazer o comedor de strume lá. Que era uma quest demorada pra caramba. Não vai ser, né? A gente vai sofrer um pouquinho, tá, galera? Mas hoje que eu tô empolgado, vamos aproveitar hoje que eu tô empolgado pra fazer aquela quest chata pra caceta. Né? Nice, galera. Vamos lá, então, vai. Malênia, pode esperar. Sua hora vai chegar. Vamos aí, rapidão, então. Não sei se é tão rápido, tá? Mas vamos aí para a quest do comedor de strume, né? Quest comedor strume. É uma quest longa, né? Mas vamos lá, velho. Vamos lá. Ah, a gente precisa de chave de pedra. A gente precisa de chave de pedra, lembrei. Lembrei, galera. Lembrei. A gente precisa de chave de pedra pra abrir aquela parada. A gente precisa de chave de pedra. Lembrei agora assistindo, velho. Eu quero ver quantas a gente tem. Senão a gente já procura onde pegar chave de... Eu acho que aqui a gente não tem nenhuma, né? Ali que fica. É, né? Aqui, talvez. Então a gente precisa, velho. Parabéns, Zapcão. Muita gente não entende por que as pessoas curtem tanto esses jogos Soul Sneak. Esses tipos de jogos criam caráter nas pessoas. É, mano. É muito bode, velho. Você tem entrado pra bolha que curte. TMJ. Nice. Eu só tenho dinheiro pra comprar duas, mas acho que é duas que precisa, né? Apocal, aproxima a Rin joga com outra classe. Você vai começar o level alto. Refaz os pontos na Rinalha e vai com algum porradeiro baseado em força. Ah, não. Aí é osso, hein? Calma. Agora a gente tem que saber exatamente onde é que era. Acho que era aqui, né? Caminho da audiência. Por que você está se matando? Coisa no Brasileiro! Coisa no Brasileiro! Obrigado, Semente! Dá pra vir pro Ricard? Salve, Pucasso. Acho que agora acabou o tutorial. É bem chato esse caminho aqui, velho. É bem chato, mano. Mas vamos lá, vai também, né? Vamos lá, velho. Pensei que faltava muito mais pra gente finalizar essa quest aqui. Tá, a gente vai lá como se fosse. Entra na janelinha. Entrou na janelinha. Passa a porta. Sobe a escada. Quando subir a escada, eu dou um pause. Que aqui já é um caminho longo, velho. Vamos lá, vai. Vamos tentar passar rápido sem morrer aqui, vai. É. Agora aqui para baixo. Agora vem aquele bicho chato que dói. Cara, acho que eu lembro tudo, velho Acho que eu vou conseguir lembrar tudo Já não lembro mais Não, lembro sim Burro, por que eu não desviei? A gente vai vir com o Elixir, né? Nice, galera Já tamo aqui, velho Já tamo aqui Ah, nós já matou todo mundo aqui várias vezes, inclusive Nice, rapaziada Vamos lá, agora é algo novo pra nós Quantas vezes nós vamos morrer aqui? Mancada do caramba, hein? Vou ter que fazer todo esse caminho de novo Isso é muito troll, cara Pô, eu não entendo essa porra desse parkour desse jogo, cara Bom, galera, pra poder acessar essa sala E bom, chegando aqui embaixo Antes de pegar o item, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui Como abrir o corta caminho Porque vai que alguém chega ali e morre, né? Vai ter que dar essa volta inteira Vocês vão passar por aqui, vão abrir essa porta Voltaram pro começo da mansão, beleza? Agora, amigos desses aí, eles ficam te segurando Então, pra não correr nenhum risco Já que eu mostrei ali o corta caminho E bom, tá aqui a quinta maldição O que a gente precisa fazer agora É voltar lá na cela do comedor de strume Tudo isso pra pegar a maldição de alfobre, cara Nem acho que a gente vai precisar dessa, mano Tá louco, cara Bom dia, Generex É chata demais essa quest, velho É chato de jogar, é chato de assistir, velho É tão lindo Dois Foi na lojinha uma foto, sou sem camisa Tima no menor que três, ó Oh Todo esse caminho, velho Toda essa Não, o corta caminho do cara lá já é no lugar que decide o jogo Eu não entendi esse corta caminho do cara Não entendi mesmo É um corta caminho NA Porque ele corta caminho, pega o item e sai fora Você é do lado do item, tá ligado? A não ser que alguém queira depois voltar lá pra fazer outra coisa, né? Melhor ir por aqui que não fica o cara lá te batendo, velho É que a gente já gastou o Elixir, velho Cara, é aceitar o dano, eu acho, velho Aceitar o dano E ir na boa, velho Aceita o dano Aceita o dano, pode me aceitar Ué Ué Será que eu caio aqui e eu morro? É pra lá que você foi, meu amigo? Morri, né? Não, caraca Não, aqui é pra abrir o corta caminho, velho Mas dessa vez eu vou abrir esse corta caminho já que eu tô aqui Sobre o departamento de energia cortar 10 dólares sobre o barril de petróleo Cara, não sei, viu galera? Não sei, cara Nesse momento ainda mais concentrado aqui no Elden Ring, cara Não sei, cara Dá pra morrer aqui também, né? Só pra ficar por honra, né? Vai morrer um por vez Só pra quem falou que eu ia morrer, velho Agora nós temos que voltar no esgoto Porque eu não tenho a mínima ideia É pra cá, né? O esgoto Não Obrigado pelo SAMI, meu querido ESCAMA Eu não lembro onde é que é o esgoto, velho Abaixo do poço Talvez é aqui? Ah, no mapa normal? Não É aqui mesmo Vamos ver se vai dar certo, né? Porque um alfolóbria... Valeu, canhoto Lembrando que o sorteio do sub está chegando Eu vou ver se eu lembro o caminho aqui, velho Agora vai ter os ratos Um que vai me assustar Mas eu não vou me assustar dessa vez Porque eu já sei que ele tá aqui Agora vai ter umas coisas jogando poison em nós Mas nós vamos correr Essa aqui vai soltar aqueles bagulho que sai do chão Mas não vai dar tempo Porque ela é muito lenta E a gente é muito rápido Agora aqui que eu não lembro muito bem Mas... Ah, aqui é aquela mão gigante chata pra caramba Mas nós já matamos Acho que ela saiu fora, ó Tá ali Tá ali o comedor de Sturm Será que a gente vai ter que brigar com ele? Nós já estamos com o Elixir Diz que vai dar certo, vai? Ah 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 Olha lá, nós tinha, velho Nós já devia ter pego lá na mansão Vulcânio Curse you, Golden Order Eu vou ver, mano É esse domingo, pô Esse sábado nós vamos fazer UFC domingão, velho Eu vou dormir umas três da manhã Acabou? Pô, pensei que ia lutar com ele Eu vou ver a história de todos esses caras, velho Vou digitar o teu certê, ó Quer ver, ó Comedor de Strum História Já era Tem um vídeo de 15 minutos Dung Eater O verdadeiro vilão História completa Tá ligado? Agora eu já posso ver tudo isso, velho Mano, eu viciei na história desse jogo Agora que eu vou zerar isso aqui Então calma aí Comedor de Strum Quest Acabamos a quest? Valeu Reparação da maldição Que a gente foi lá nos outros Poço do Comedor de Strum Se você gostou desse vídeo Deixa um like aí Pra fortalecer o vídeo Já tem a localização dela aí Enfim, vocês vão chegar lá E vocês vão usar As cinco maldições Que vocês pegaram aí Pra tá, enfim Matando aí O Comedor de Strum E ele vai dropar A runa de reparação Da maldição derrotada Essa runa aí Possibilita que a gente faça Um final alternativo Depois de derrotar O último boss do jogo Beleza? E assim a gente encerra A quest aí Ué, mas ele não dropou a runa não, né? Sem runa Mas com as armaduras dele Beleza Mais um que foi pro saco, né? Acho que tava faltando Alguma coisa Pra ele dropar as runas Mas tudo bem Nós não escolhemos Também esse final aí De coisa Pelo menos O Impalak fez Essa porra aqui, velho Tem mais alguma coisa Nesse esgoto Ou vamos pra quest Da minicente, velho? É aqui mesmo Beleza Só que é pra cá Não é pra cá, velho É pra cá Tomara que seja pra cá, velho Pô, gostava daquele Aê, é aqui, velho Não, não, não Aqui precisamos chegar, velho Na apelação master Ah, o boss difícil 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 é o caceta, cara Chegar, velho Primeiro já toma de besta É ali Nós já estamos avançados Na quest, velho Quem tá chegando agora É, vai ser difícil Porque o cara era de range Mentira Que ele me pegou Morri, eu nem vi minha vida Nossa, é muito tenso Porque o cara matou De longe, velho Nós vamos ter que matar Ele debaixo dele, velho Vou ter que usar Alguma, velho Relaxa Não vai ser Vai dar pra passar Sem invocação Tomando essa podridão Escarlate, velho Talvez o certo Seria até a gente Pegar alguma coisinha, velho Algum talismã, velho Ficaria mais fácil Se a gente conseguisse Tirar isso aqui, velho Tentar atrair ele, né A gente tá tirando Um dano até que bom dele, velho Ué, como é que eu tô com 6 mil runas, velho Ganhei 6 mil runas de matar esse bicho? Ele é muito Ele é muito grande Eu não sei se ele vai ser atraído aqui pra fora Ele atraiu o cara Pra ficar preso aqui E ele ficou batendo de longe, velho É, eu acho que não vai dar bom pra nós não, velho Mas É, ali não Vamos com a podridão Escarlate, né Meu Não dá, né Agora eu já peguei Caraca, vai ser tenso esse cara Por causa dessa podridão, velho Eu vou tentar fazer isso, velho Trazer ele pra trás e Vai ser chato pra caramba a luta, né É, pra nossa build é muito foda Mas ele fala, né Que pra galera que é milizão aqui Ia ser um bicho meio tenso, velho Porque ele fica atacando de longe Ele fica soltando magia GG, velho Caramba, esse bicho dá 6.200, velho Mas, velho, nós vamos ter que matar de algum jeito, né Uma pena não poder usar a invocação, velho Bem o bicho que a gente precisaria de uma invocaçãozinha, velho Talvez se a gente vir pra cá tem mais espaço, né Vamos ver Ah, meu Tô apelou duas vezes comigo Agora eu tô comenta Ah, que mentira, né Ah Facilo, velho Puta, esse bichinho vai ser chato, hein, mano Vamos ver A gente tem uma parada, né? Mas... Não, a gente... Que reduz, velho. É, talvez daria pra tentar usar isso aqui, velho. Cara, ficar batendo nele ali embaixo dele mesmo e se curando o máximo que der, velho. Né, aqui tá de boa, velho. Aqui a gente sabe que, mano, pra nossa, né... Nosso hiro, velho, não é uma... Vou tentar dar, pelo menos, essa primeira espadada daqui de cima. Não cai, não cai. Aí, garoto. Opa! 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 Ali eu vacilo E agora, onde é que é a parada? Será que dá pra ir com essas curas que a gente tá mesmo? Né, na raça Tá, libera lá em cima Primeiro vamos ajudar ela Eu quero fazer cagada de novo de matar Caramba, eu vou Ah, não, mas aqui eu já vi Que o cara falou que se morrer tá de boa, né? Já não vai ter que freitar o boss de novo Bora, minicente! Podia me ajudar aí, minicente Podia acertar também Calma, vamos, vamos, velho Vamos ver como é que é Nossa, ela não pode morrer, né? Ah, aqui vai dar pra ficar tentando várias vezes Eu não sei, eu não sei nem se dá pra usar a invocação aqui, né? Mas nós vamos ver agora Cara, eu acho que depois dessa quest da Malenia Não sei se ficou faltando alguma coisa pra nós não, hein? É chegar com os potes, né? É chegar com as coisas, velho Definida aqui, né? Ajuda um pouco, velho Chegamos já com a vida zoada Aqui, ó Dá pra usar o fragmento de luz Ficar recuperando o PF Era até pra gente usar algum sebo, né? Mas agora já foi Ah, eu travei correndo em cima dele, velho Pô, não vai ser tão fácil Não, viu? Tem mais três, cara, velho Olha a minicente tomando um pau Naquelas Mas aqui a gente já volta com tudo, né? Agora é de boa Agora a gente não precisa ficar indo e vo... Vamos já Putz, eu esqueci de usar o Elixir, velho Vai, cara! Brincadeira, a porra da minicente não é morrer, velho Você só tá com uma, hein, minicente? Já era nóis Boa, velho Aqui a gente vai na frente, matava ela Ajudava ela, ganhava a insígnia E depois ia ali na frente, matava ela E dropava o outro item pra gente também O outro talismã, que é a prótese da minicente Porém, agora, pelo jeito, não dá certo Eu fiz isso daí umas quatro vezes e não deu certo Só tá dropando a agulha de ouro puro, beleza? Eu fui aí, normal, né? Agora é a parte normal É, ajudei ela Você encontra ela aí Inicia um diálogo Conversa até o diálogo esgotar Ou você reza em alguma graça Ou você fecha o jogo e abre Que vai tá ali Vai dropar É, piada, velho Piada Eu devia ter feito isso daí no outro, né? No comedor de strume Porra, fecha o jogo e abre Que isso Game of the year, cara Vai dormir, cara Que bom que era um final Que provavelmente eu nem ia querer pegar, né? Meio que nada a ver, velho Beleza, ela tá feliz que pelo menos ela viveu, velho É, um pouco, lutou Ah, ela vai me É, você ficou brigando muito na podridão escarlate, velho Ué, mas ela não tá me dropando nada, não, velho Ah, tem que fazer o bagulhinho lá, né? Tô falando, né? Ah, ela morreu Agulha de ouro puro, velho Beleza, vamos zerar a quest dela E a gente não vai ter matado ela Volta pro Gauri Nossa, eu nem lembro onde é que era o Gauri Mas eu acho que era em Kylid, né? É isso aqui, será? Aqui Então é que a gente vai ter que sair e cair, né? Mais uma quest finalizada, hein? Isso aqui foi treta, hein? Essa aqui foi treta, mano Aqui a gente lembra que tem uma quedinha por aqui, né? Porque a gente já teve que fazer isso antes, aí É aqui, né? Hip Oh, Millicent, minha filha Por que você tirou a pedaço? Você estava tão perto, tão perto Muito perto A se tornando a mais bonita de todas as flores Olha lá, a Malenia tá chegando Tudo isso voltando lá no Gauri Ele vai tá aí, gente Pelo menos eu voltei aí umas duas vezes Aí vai dropar o item pra gente Que é o talismã da tela do bando É um item excelente pra builds de... Pra aumentar o dano dos nossos encantamentos Ah, não vou matar ele, pagar essa build Você volta na arena dela e aperta Triângulo Que você vai ganhar a agulha do Miquela Que vai servir pra cancelar o final Chama frenética Agora a gente vai lá invadir ela, né? Tá, então agora a gente tem que derrotar a Malenia Então, é isso? Derrotar a Millicent Como eu disse, a gente vai ganhar Não dá pra derrotar a Millicent agora Que é um item excelente Se eu não me engano, aumenta em 5 a destreza E também aumenta dano por ataques consecutivos Como o outro Tá aí, eu não sei o que que deu Que bugou, que o bicho matou a Millicent sozinha Mas... Aí depois que mata ela Dá aquela rosa ali Igual na Malenia também Só que menor, né? E voltando lá no Gauri Depois que você mata a Millicent Você também ganha um item Só que parece que ele morre Ou ele se mata Sei lá o que que acontece aí A versão dele O seguinte, galera Eu vou ficar por aqui Eu espero... Ah, eu vou voltar lá Eu vou voltar lá, véi Eu vou voltar lá Vou derrotar a Millicent Millicent E depois a gente vê Qual é que é, véi Porque pelo que ele falou, véi Você derrota a Malenia E você vai ter a agulha de ouro Tipo assim Ele nem mostrou ele lutando Contra a Malenia aqui É, a Millicent morreu Mas eu acho que você consegue desafiar ela No mundo dela, né? Eu acho que é isso Vamos testar Estamos com bastante runa, hein? Já, já a gente vai pegar o 80 de Dex, hein? Vamos ver, vai Se não tiver mais aqui GG, a gente vai pra Malenia, véi Ó, não tá mais aqui, né? Ou é um ou é outro, véi Talvez ele explicou as duas formas, né? Beleza, véi Fechou Valeu, valeu Bora que bora, véi Vamos enfrentar ela Vamos enfrentar ela Vamos pegar a graça que tem perto dela ali Basicamente é só seguir pelo outro caminho Que a gente não fez ainda, né? Inclusive tem um item lá Que eu não peguei Exatamente pra falar Cara, não vou pegar esse item Pra saber que eu não fiz esse caminho Sem saber que era o caminho da Malenia, né? Ou será que a gente acabou caindo alguma vez ali Pegou de zela Não, ó Não pegamos Tá vendo? Caraca, Malenia Agora eu sei porque que você dá seis mil runas, hein? Se quiser vir, tamo aí Ah, chegou Vamos lá, véi Preparações Não tenho a mínima ideia Né? A gente sabe como ela é Ela parece uma valquíria Então ela deve ter uma espadada bem rápida E bem difícil de se esconder Então a ideia é Mímico E o Mímico vai, né? Pegar pra nós aí primeiro O que que ela faz, véi Certo? Calma aí que a gente tá com 86 mil runas, né? Agora a gente já abriu aqui Então eu peço, né? Um pequeno, né? Esperamento aí pra todos, né? Opa, dá pra aumentar o número de frascos 11 e 3, tá beleza É... Não era isso que eu queria fazer Era isso aqui 141, né? Vamos pegar esse 141 Porque, né? Nesse momento do jogo, né? Ninguém tá com pressa, né? Ninguém tá com pressa É rapidinho aqui Pra quem não sabe Tem aí, cara Um grande esquema aí Legal aí pra você que joga Elden Ring, né? Todo bom jogador de Elden Ring Passa a descobrir o melhor lugar para o par Que são aqui, né? No caminho para a MOG Ué Ai, sempre tem que colocar no equipamento Não sei nem porque que eu tiro Pra falar a verdade É 141, né? Rapidinho a gente pega E a gente vai... Bora que bora, galera Bora que bora Mímico Guerreiro do Povo Brasileiro Sei lá qual Vou usar o sebo venenoso nela aqui, véi Só pra ela largar a mão de pastranar, véi Só que eu nem vou deixar Porque eu uso antes, véi Tá Será que vai ter cutscene, véi? Eu acho que a primeira vai ter cutscene, né? Bom, foda-se também, né? Vambora, vai Deixa eu ser um de saco Olá, velho Caramba, né, mano? Que ela protege Tá ali E protegendo E esperando a Miquela, né? Ela é pequenininha, hein? Deve ser rápida pra caramba Vai ficar correndo pra lá e pra cá, véi Acho que nós vamos ter que pegar o timing Da onde ela vai parar, né? Aposto que seja isso, véi Por isso que ela deve ser tão difícil Caraca, que voz, hein? Agora eu sei Porque a galera gosta Que voz foi dourado E minha blood Rotou Corpo After corpse Left In my wake As I Waited His Return Heed My words I am Melania Blade Of Micola Já quero correr Ela não é tão pequena Quanto eu pensava E a espada Ela nunca conheceu A derrota, véi Caraca É God, véi Não vai Ah não Aqui é só por causa do coisa Relaxa Eu sabia É igual o Radagon, véi É igual o Radagon A primeira parte Ele já tá em cima de você Igual o Radagon, não Igual o Horroralux A primeira parte Ele já tá te dando combo Agora não vai dar tempo Dela dar combo Que bom que eu não gastei nada, véi Não, impossível Impossível Ninguém ganhou Desses chefes De primeira, véi Ninguém Nenhuma pessoa Na vida Antes de ter visto Algum vídeo Alguma coisa Impossível O cara que chegou Não teve experiência Nenhuma e chegou No Horroralux Na Malenia Qualquer um Na verdade, véi Impossível Que qualquer um Sem saber padrão Tenha ganho de primeira, véi Impossível, né Não existe tipo Ah, conseguiu Mas o desenvolvedor do jogo Mano, ela tá recuperando vida Mano, ela tá recuperando vida Ah, eu já sei que ela vai recuperar vida Nessa segunda Ai, pensei que ia pegar Ah, não dá pra correr Nesse bagulho, véi Esse bagulho Eu tenho que ir pra trás Mano, nós vamos ter que bater Na pegada Eu acho que eu vou usar O Facas Negras, hein Porque o Facas Negras Talvez O foda do Facas Negras É que ela vai vir direto Pra mim, né Então calma Vamos fazer as coisas Que a gente Cara, agora a gente já pegou Mais ou menos O que ela faz, véi Aqui Beleza É só isso Não, não Já vamos chegar Ela dá um tempo pra nós Mas é bom a gente já chegar Com tudo ok Vem, Espadinha Vem, Espadinha Vem, Espadinha Caraca Saber como é que eu vou fazer Ela parar de recuperar a vida Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Mano, é o Espada É o Espada É só eu não morrer rápido Ela dá cinco ataques, véi Eu preciso desviar De cinco ataques dela, véi E mano Parece que todos os ataques São muito rápidos, véi Tentativa três Ah, mas aí tu tem que acertar Esse golpe, né Vai, vai, vai Caraca Ela focou em... Mano, dá 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 Aqui dá Esse golpe eu tenho que deselecionar ela e correr Dá, mano Dá Ela é da hora, mas velho Esperava, mano Tá louco Até o momento Pode ser, né Que quando ela perder a vida e tal, né Já vai os caras me zoar Até o momento Tá Até o momento Eu me senti muito mais perdido Quanto a Fera Prístima, véi Porque ela corria de mim Não tomava os danos Até o momento Antes que vocês me taxem, tá Até o momento Aí tipo assim Porra Ela vai ter uma segunda fase Que ela vai vir a milhão Aí, beleza Aí eu retiro o que eu disse Ai, se eu acerto Esse cara perdi a postura Eu não vou... Ah Que cacete Ela Ela tem... Muito ataque, baleia Caraca Agora não pegou o sangramento, mano Meu mímico errou todos Pausa Pus Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também não acertou. Não é sempre que acerta, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Murro em ponta de faca, velho. Galera, a tentativa 20 não deu certo. Vamos agora dar uma farmada e vamos pra tentativa 20 e a tentativa 40, velho. Bora. Ué, garoto, nós estávamos aqui e a gente não fez esse boss, velho. Que isso, garoto, que isso, garoto, que isso, garoto, que isso, garoto, assassino da faca negra. Tá aí galera, tá feito Países da morte Agora, porque é isso Vamos pegar umas nove Vai, aí a gente tenta nove tentativas Não sei se a gente vai precisar De outro item, mas talvez Esse sebo de sangue nos ajude Porque eu vi que ela toma sangramento Do faca negra ali, quem sabe Se destacar Aqui já é duas Aqui já é duas Vamos lá, vai Tentativa vinte a quarenta A gente nem vai ter vinte Vinte stacks de sangue Mas Não custa nada também, né Vamos lá Vamos ver quantos que a gente pode produzir Olha lá Congelante e sangue Esses dois aqui Dez Vamos fazer cinco e cinco São dez tentativas pelo menos, né Dá pra usar antes, pá Dá pra usar antes, pá Ou não Que a gente consegue usar e soltar o mímico, véi Nice, garoto É em mim que ela vem É Bate, bate Vai bater Ai, droga, véi Ai, droga, véi Se usar esse golpinho, é que trepa aí Esse aqui é foda Nossa, eu usei de um só, né Primeiro eu... Esse é o golpe dela, véi Se ela não usar esse golpe, ela fica muito fraca, véi Mas tá bom, véi Puto foda que vai acabar nosso sebo de sangue, véi Dá pra tentar correr também A outra a gente correu, véi Vamos lá Cinco tentativas Tá, essa aqui ela escapou Ela também tá ligeira Ah, não sabia que eram duas, hein, Mikel Não tem cara DJ white Não tem cara Não tem cara É Essa aqui é muitaória Vai acabar se 好了 Juntou Adana É Então Vai Eu tentei correr em vez de... Nice, mas deu bom. Ai, droga. Morre! Não! Não! Vamo! Ai, 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 velho. É, o Dempriste não fica lado a lado, ó, pera Priste, mano. Nossa, nós vamos ter que enfrentar a Miquela, só falta essa, né? Mas a Miquela não tá mais aí, né? A Malenya acha que ela tá aí, mas ela não tá mais aí, não é? Ah, não vem com graça, não. Wait é o escambau, velho. Não, não vem com graça, não vem com graça. Não, não vem com graça, não vem com graça, não vem com graça. Caraca. 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 Nasce. Aí, não tem nem como. Eu já tava achando ele pau a pau com o Lord Pristemon, contendo uma vida. Duas vidas, amigão. É, é só correr. Ela já vem Eu venho com oito Eu tô com oito curas, velho E o meu mímico tava vivo ainda, hein Beleza, velho Pro primeiro dia já chegar na segunda parte Tá bom Vamos lá, né Temos que gastar tudo isso aqui mesmo Vamos, espada de Mikela Será que um dia nós vamos vencer você? Ah, é que é diferente, né? Não Achei que eu tinha desviado dela Na real ela Não bate nela Ué, mas não entendi por que que ela Para de bater nela Ah, tem até ali NICE, cara Tá, eu tenho que lembrar de ser explosão, velho Não, não O que mais ela faz? Ela tá tomando dano Bate nela Bate nela, assassino Mentira Meu, que mentira, cara Ela morreu Matou? Não matou, cara Nossa Ela é fácil pra caramba Essa segunda etapa dela, velho É só manter o carinha vivo Se o carinha estiver vivo É GG, velho Vacilei Mas relaxa A gente nem consegue usar todas as curas Aqui não é igual o Lord lá Que tem que ficar em choque Ó, ela vem em mim Eu tenho que usar a inteligência Não, 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 não Nossa, eu tomei todos agora Aqui não assino, velho Mas tudo bem, velho Essa vida em si não... Aqui é Deus, hein Ela não zoou nenhuma vez aqui É, eu quis demais, velho Eu quis demais Eu fiz demais Eu me empolguei demais Eu fui sem mana, velho Não dá pra se empolgar É chefe tenso, velho Cara, nós estamos amassando já ela, hein Me empolguei, velho Me empolguei A real é que eu me empolguei muito aqui, velho Joguei muito mal, velho E aí E aí E aí Ah, mas a gente rola pra trás, não desvia. Rola pra frente, não desvia, velho. Último cebo, velho. Virem nós, vai, virem nós, vai, virem nós. Isso. Cara, o Pacas Negras acertou quase todos agora. Vamos jogar com consciência, velho. Consciência. 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 Zero consciência, era só o ter ido para... Ela tem essa mesma porra desse ataque, cara. A outra vez a gente conseguiu correr desse ataque porque a gente não foi ganancioso, velho. É, vamos dar uma e vamos deixar ela focar no Mímico, velho. A gente não é um só, velho. O foda é que agora a gente tá sem o Sebo de Gelo, velho. Pegar mais uns dois ali, vai. Vou pegar esse Sebo de Gelo pra usar só na fase final, velho. Onde é que é mesmo? Aqui. Não, mas não adianta ter cura não, velho. A dificuldade desses boss não é a cura, velho. A dificuldade desse boss é que você não tem nem tempo pra se curar, velho. Vamos lá, facas negras. Vamos lá, a gente precisa de você. A gente precisa de você, velho. A gente precisa de você acertando o primeiro. Tirando o dano. E no segundo, velho. Eu vou usar você pra caramba. O segundo vai ser até apelão, velho. Vambora, faqueta. Eu odeio errar um golpe, velho. Nice, faqueta. Vai, começou agora, faqueta. Começou agora, faqueta. Vamos lá. Ah, já era. É, mano. Esse golpe aqui é muito roubado. Eu acho que eu vou tentar deixar o bagulho de gelo pra depois. Porque ela sem gelo, sem ela usar esse golpe, a gente consegue matar ela, velho. É ter calma que uma hora ela não vai usar esse golpe, uma hora ela vai usar no mímico. Vai dar bom, velho. Vai dar bom, velho. O problema vai ser ter tempo de fazer a... Um, dois, três. Nice. Deixa ela vir em nós. Boa. Dá mais uma daquela lá. Isso, nós virou o seu mímico agora. Não, Deus. Por que essa última vai tão longe, cara? Não, Deus. Não, Deus. Calma, calma. Eu não acredito. Ah, me empolguei demais, velho. É foda. Você vê ela com pouca vida, você se empolga pra caramba, velho. Beleza. Aquela morre sozinha. Aquela morre sozinha. Puta, nós estamos com pouca vida, velho. Tinha que ser no time certo. Eu não posso chegar com a vida pela metade, porque eu posso, pelo menos, arriscar tomar essa daqui, velho. Eu falo, velho. A gente também que, mano, é muito troll isso, velho. Os caras têm que correr pra trás. Não tem que correr pra trás porra nenhuma, velho. Todas as vezes que a gente correu pra trás, a gente se pudeu, cara. Relaxa. Aqui a gente vacilou. Um, dois, três. Pode vir em nós, Valenia. Pode vir em nós. Isso. Boa. É, cara, que mentira isso aqui, velho. Pode usar as curas aqui, que na última a gente nem consegue usar a cura. Pode usar as curas aqui, que na última a gente nem consegue usar a cura. Pode usar as curas aqui, que na última a gente não consegue usar a cura. Droga, velho. Pocão. Sai daqui! Olha a empolgação. Só que agora nós estamos sem vida, velho. Tchau, tchau, tchau. Bate nela, faca! Porra, faca! Bate nela, cara! Eu tenho que parar de tentar curar quando eu tô assim, velho. Eu sempre faço isso desde o começo do jogo. Eu tenho que ir pra cima dela e foda-se, velho. Não vai dar pra correr desses boss assim, velho. Tá ligado? A gente tenta curar e, velho, o negócio é colar pra cima e seja o que Deus quiser, velho. Cura enganosa, tá ligado, velho? Cura enganosa, tá ligado, velho. Tchau, tchau. 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 Vamos ver. Deve ter feito isso há muito tempo atrás. Talvez ajude. Pelo menos pra uma ou outra vai ajudar. É, eu não tenho que ter medo de dar isso. Ah, droga. Morremos. Caramba, de começo já, Malenha. E o que é isso, velho? Olha o vida que ela recupera, velho. Vamos usar duas de uma vez, né? Usa seu bagulhinho, faca. Usa seu bagulhinho. Usa seu bagulhinho pro bem da tribo. Nice, faca. Por que ele não corre? Mentira, cara. Caramba, que ele não corre essa mula do caralho. Mas eu tô afetando bem, porra. Caramba. Ai. Valeu, ai, ó, galera. Muito obrigado quem tá ajudando com o sub. Vocês são muito god. Valeu demais, Marshall. E valeu demais, WZ7 Felipe. Muito obrigado, tá? Tamo junto de coração. Valeu, Gabriel, também, que tá mandando os parabéns pros municípios. Obrigado, galera. Saibam que com o sub vocês ajudam muito a gente. É essencial aí pra nós e pra quem puder sempre ajudar com o sub. Valeu? Brigadão. Vamos que vamos. Vamos ver se hoje é o último dia que a gente joga essa porra desse Elden Ring, velho. Mas não tá aparecendo, né? Porque duas e meia eu tenho que sair. Não, eu não vou pegar o zerado do jogo sem a gente ganhar aqui, velho. Né? A gente prometeu que ia ganhar aqui. Depois a gente vê o final junto se um dia a gente ganhar. Se a gente não ganhar, a gente nunca vai ver o final. Aê, porra. Aleluia, hein? Ela recupera a vida pra porra, né? Ela recupera a vida pra porra, né? Boa, garoto. Ah, ele foi pra frente, essa mula, velho. Calma. É agora, né? Parou isso aqui e dá pra ir. E aí, gente. Vamos lá, vamos lá, eu serei o Elden Ring, meu amigo, eu serei essa porra aí, eu serei essa porra aí, quem for embora vai ver no rerun, nem no rerun vai estar essa porra aí, não vai ter porra de rerun nenhum, vai sair lá no YouTube, só é de primeira ainda, pra parecer que eu passei de primeira, deixa até Douglas, vou gravar. Aê galera, porra, de primeira, pô foi tenso, achei que ia ser mais difícil, valeu todo mundo que acompanhou, tamo junto aí galera do YouTube, beijão aí, vamos agora fazer outra run hein, valeu, vamos porra, vamos, vamos, cara tá muito feliz, eu amo esse jogo, eu amo você Elden Ring, eu amo você, eu amo seu only up, também velho, eu amo quando seu boneco fica agachado, eu amo quando você não corre, acabou, 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 não tem mais chefe, não tem mais chefe pra nós, agora eu vou inventar, quero ver zerar sem tomar hit, quero ver zerar sem invocação, quero ver zerar jogando de samurai sem espada, agora vamos vir pro próximo, o que significa que passamos o primeiro level de Elden Ring, nós somos um Elden Lorde velho. Obrigado, meu Deus, obrigado, 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 esse jogo é muito legal, obrigado, obrigado, faca negra, obrigado Nakajiba mais 25, obrigado velho, por não apelar nessa, Malenia, eu quero é mais é que você se lasque, Malenia, tu é o chefe mais chato desse jogo. Toma, toma, ué, ele toma mesmo? Vamos devolver a agulha de ouro puro? Ixi, agora é melhor fazer aquele esquema do save, né? Não, mas pelo menos deu pra salvar já, né? E já salvamos, já tá de boa, se ela ressurgir aqui, tá de boa. Agulha de Miquela, pedra de forja dracônica sombria. Contemple, eu não acredito nisso. Cara, eu nunca coloquei uma mensagem no jogo, velho, eu nem sei como é que faz. Alguém vai me ensinar, velho. Ah, não dá pra escrever o que quiser, né? Porra. Ah, palavras. Palavras. Ué, eu não tô entendendo aqui. Calma aí, deixa eu colar aqui no chat aqui, que aí o chat vai me ajudar nessa. Muda o negócio em cima? Nas últimas do modelo, aí deixa aqui. Cara, eu tô quase chorando de alegria, cara. Eu não sei como, velho. Eu falei que a gente ia ganhar na desistência, velho. Na desistência, a gente ia ganhar, velho. Uma hora o jogo ia, mano, vacilar e usar os golpes mais fracos. Sei lá o que ia acontecer. Nós ia desviar sem querer na hora certa em alguma coisa importante. É no coração total. Só que agora eu passei de level. Agora eu posso olhar as histórias de todos os personagens e posso olhar também como é que mata, né? Agora eu posso ver. Como que faz aqui, né? Depois da agulha a gente tem mais algum lugar pra fazer? Será que tem que voltar lá no... Acabou a quest? Acabou tudo? É isso? Vamos ver o final, então, né? Vamos ver o final. Ó, vamos lá, galera. Vamos finalizar o jogo, né? A gente depois vai ver os outros finais em outros lugares. A gente fez as quests que deu, tá? A gente fez a quest do Comedor de Strume, mas a gente matou ele ali na zela. Mas eu não iria fazer esse aqui reparo do Príncipe da Morte, né? Eu ficaria entre restaurar o Anel Prístimo e a galera falou do negócio da Rani, né? Então, assim, pra ser muito sincero, né? Pra ser muito sincero, eu... Faria o da Rani. Eu vou fazer o seguinte, eu não tô olhando o chat e tal, eu peço pra que ninguém, obviamente, venha com spoiler. Eu vou falar, basicamente, o que jogando o jogo a gente acabou de se entender, né? Eu acho que se eu invocar a Rani, ela vai ser meio que a chefona do rolê e nós vamos ser ajudante, vamos estar junto com ela. A gente colocou o Anel ali, talvez a gente até viria um consorte dela. Isso que é o que eu acho que vai acontecer se a gente colocar com a Rani, certo? Se a gente colocar restaurar o Anel Prístimo, eu acho que a gente vai meio que nós virar por nós mesmo, cara. É isso? Porque se for isso, eu vou pra Rani, velho. E a runa do Reparo do Príncipe da Morte, eu acho que vai ter algo a ver com a Fia e com o Godwin, né? Provavelmente aí trazer o Godwin, trazer algum dos dois, eu vou ver os sinais depois, né? Cara, vamos ver, vamos ver junto aqui, depois a gente velha. Eu vou ver agora, né, quem não quiser nenhum spoiler. Pô, mas 74 horas de jogo, velho. É, ajudou pra caralho também. Radagom, Radagom, viu, velho? Isso foi chato demais também. Quatro mãos, né? Olha lá, ela tá com o anel lá que a gente deu pra ela. Imagina ela ressuscita os caras e aí nós temos que ganhar de todo mundo. Essa última batalha. Beleza. Beleza, é o que a gente escolheu. Beleza. Calma, temei, Honey. E a solidão. Honey. 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 Tá, eu tô entendendo algumas calmas. Calma, né? Ela tá, né? Os caras causaram no rolê. Agora deixa ela um pouquinho também. É muito louco esse jogo, velho. É, meu filho, agora eu já decidi que eu vou, Honey, porque já enfrentei todo mundo. Com sorte, velho. Não sei se com tanta sorte, né? Mas seremos o marido dela e ela nossa esposa. Então, vamos... Né? Eu sou o Hora Lux dela. Acabou! Caraca, velho, por favor, eu imploro, eu imploro que alguém faça um filme ou uma série do Elden Ring com continuação. Eu imploro, por favor, deuses do Elden Ring, alguém que goste desse jogo, por favor. Eu juro por Deus que eu apoio. Eu consigo ajudar, sei lá, com 5 mil reais, velho. Eu faço baquinha na live se precisar, por favor, velho. Uma série, uma explicação, alguma coisa, um filme de 14 horas. Por favor, velho. Por favor, galera, vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Faz lá, faz lá, galera. Vamos lá. Histórias de Marica. Um filme de... Tá ligado? Qualquer cara, pega isso aí e faz, velho. Por favor. Netflix, né? Não vou ficar Amazon Prime. Não tem como, velho. Porra, velho. Esse jogo tem bilhões de visualizações, cara. Não, mas esse domingo aqui eu tô free, velho. Esse domingo aqui, velho. Se você iniciar Jornada 2, é melhor não, né? Porque eu não quero perder minhas... Beleza. Aqui, basicamente, a gente vai ficar no mesmo rolê. Tá. Antes de começar a Jornada 2, velho. Caraca, velho, que... E ainda faltou coisa, ó. Caverna aqui, faltou aqui. Porra, valeu demais, velho. Quem não quiser o spoiler de todos os finais, velho, peço agora pra que dê uma saída da live rapidão, né? Elden Ring, todos os finais. Eu vou dar uma olhada, tá, galera? Eu vou dar uma olhada e como eu avisei... É... O vídeo tem seis minutos, né? Você joga 74 horas e o final é muito Elden Ring isso, né? E o final é tipo, velho... Imagine por você mesmo o que que vai dar, velho. Todos os finais com história explicada. É esse aqui que eu vou ver, velho. Sério, é esse aqui que eu vou ver. Quem quiser que venha comigo. Cara, sabe o que eu vou fazer esse domingo? Sábado eu vou fazer live até duas e meia da manhã porque eu vou jogar... Vou transmitir o UFC. Domingo eu já... Já era. O meu seriado vai ser entrar no YouTube e escrever. Rani, história. Marica, histórias. Histórias de Elden Ring. Radagon, história. Olha, se não achar em português, eu tenho certeza que em inglês eu acho, velho. Eu tenho certeza. Não é impossível que não tenha... Não é possível que só eu viciei nesse jogo. Tá ligado? Saca? Radagon, histórias. A história de Marica e Radagon, o grande... Meu amigo, cara. Eu vou ver isso aqui, cara. É, vai ser da hora que eu acordar, que domingar é meu dia também, dá uma descansada, até a hora que eu for dormir, velho. Vocês podem... Vamos ver o final? Depois vocês podem mandar também dicas, aí vocês sabem. Agora pode vir spoiler, pode vir o que quiser, que eu quero entender o melhor possível dessa história, velho. Vamos lá. Como se sabe, a história de Elden Ring da maioria dos jogos da From Software é um verdadeiro enigma. Porra, obrigado. Obrigado, eu não sou o único burro que jogou Elden Ring. O objetivo adotado nesses jogos é propositalmente vago, e uma boa parte da explicação de tudo que acontece pode passar batida para muitos jogadores. Nesses vídeos sobre Elden Ring, o meu objetivo vem sendo simplificar todo esse universo, que pode ser confuso tanto para novos players, quanto para veteranos desses jogos. Que é o nosso caso. Que é o nosso caso. Não fogem dessa regra, e podem ser difíceis de entender, mas mesmo com muita coisinha aberto, sabe-se que cada um deles dá um destino totalmente diferente para a vida nas terras intermédias. No fim, tudo se resume a uma questão. O que você faria se pudesse escolher o destino de toda a vida? Restauraria a antiga ordem? Daria início a uma nova era? Ou livraria para sempre essas almas do sofrimento? Salve, salve, amiguinhos. Igordão aqui. E hoje eu vou explicar o seu... Igordão, velho! Tu é gode demais, Igordão! Tu é gode, cara! Igordão é demais, cara! Porra, velho! Ele nem tem... Tem os finais conhecidos de Ademir e mostrar o que cada um deles representa na lore do jogo. Antes de começar a falar sobre cada um dos finais, acho que vale dar um breve contexto do que acontece na parte final do jogo. Caso você ainda tenha qualquer dúvida sobre o que acontece na história antes disso, sugiro dar uma passada pelos outros vídeos da série... Eu vou fazer isso domingo. Onde eu explico todo o básico sobre o universo de Ademir. Vou fazer isso domingo, apesar que a gente já viu um vídeo do básico, né? Preciso dizer aqui que vão ter spoilers sobre todo o jogo. Com tudo isso fora do caminho, vamos finalmente para a explicação. Ao chegar em Lendel e derrotar Morgoth, o maculado percebe que os espinhos o impedem de entrar dentro da Tervor, onde se encontram Marika e Radagon e, consequentemente, o Anel Prístico. É, para ser sincero, eu não sabia que o Radagon estava lá, tá? Isso, ele vai até a colina dos gigantes e, por meio da grande forja, queima a Tervor. Após recuperar a runa da morte de Maliket, que lhe dá o poder de matar deuses, o maculado retorna para Lendel e derrota a Radagon e a Fera Prístico. Facinho, facinho. Após ter derrotado a própria representação da vontade maior, o maculado pode finalmente se tornar Lord Prístino. Mas antes disso, ele precisa restaurar o Anel. E pode usar diferentes... Oh lá, o dele tinha mais duas, né? ...runas de reparação para isso. Essas runas são adquiridas completando quests para certos personagens no jogo. E cada uma delas dá um destino dramaticamente diferente para a vida nas terras intermédios. A era da fragmentação pode ser considerada o final padrão de Elden Ring. Se você não fizer nenhuma quest... Já que não precisa de nenhuma quest adicional, é o que a maioria dos players novatos vai acabar fazendo. A maioria. Mas como minha mãe já dizia... Você não é todo mundo, não é a maioria. Você atinge o objetivo apontado pelo jogo, restaura o Anel e se torna o Lord Prístino. Mas mantém as terras intermédias na era da fragmentação. Não é um final tão ruim também, né? Isso implica que todos os problemas que levaram à ruptura do Anel continuarão existindo. É, é um final ruim. E que esse é o início de apenas mais um ciclo. A era da fragmentação mergulhou as terras intermédias em um período de instabilidade política, estagnação, guerras e sofrimento. Então não é difícil entender por que a grande maioria dos jogadores não considera esse o final ideal. Mas ele ainda tem outras três variações que também deixam o futuro das terras intermédias em aberto. Mano, o cara é filha da mãe, né? Se o cara vier, tipo, se os primeiros caras e tal que vão zerar, com certeza os caras acabam zerando sem fazer as quests. Pô, tem umas quests que é mó difícil descobrir, velho. E aí faz o cara zerar nesse final e querer zerar em outro, né? Ao completar a quest do irmão Corrin e do Máscara de Ouro, o maculado tem a possibilidade de dar início à Era da Ordem. Ao longo da jornada de discutir... Mano, pior que eu sempre falei que eu queria ver o cara ali, velho. Porra, velho. O suprimento do Máscara de Ouro... Do Máscara de Ouro, que é o cara que tem o chapéu brilhante, é muito louco, velho. Ele considera que a Ordem Áurea, da forma como foi estabelecida, é falha e imperfeita. O que torna os homens sujeitos à ira e controle dos deuses. O Máscara de Ouro propõe uma ideologia substituta. Onde essa Ordem seria perfeita, sob controle do maculado. E lhe dá uma runa para restaurar o Anel Pristina. Porém, o irmão Corrin, seu aprendiz, se mantém leal à Ordem Áurea. E pode ser visto lamentando a queima da Tervor em Lendel, a capital das cinzas, antes do fim do jogo. Apesar de ser considerado um final melhor do que o da Era da Fragmentação, a Era da Ordem também mantém o status quo. Mas substitui a devoção pela vontade maior, pela devoção ao novo Lorde Pristina. Outro final que torna o maculado Lorde Pristina e deixa o futuro das Terras Intermédias em aberto, é o da Era do Crepúsculo. E pode ser feito ao concluir a quest da personagem Fia, com a runa de reparação do Príncipe da Morte. O principal aspecto desse final é o de que ele restaura o conceito de morte nas Terras Intermédias, pela primeira vez desde o início da Era da Ordem Áurea. Além de libertar aqueles que vivem na morte do mundo terreno. Esse final também mantém a estrutura de poder nas Terras Intermédias, o que pode ser percebido pela cutscene final, em que a runa é encaixada abaixo do Anel Pristina. Ele, porém, recupera um aspecto fundamental do ciclo de existência da vida. Todo mundo morre. Que faz o mundo ser tomado por uma névoa de cinzas. Caraca, velho. Será que a galera aqui na Era do Crepúsculo não fica mais ressuscitando? Não, né? Esse pá não foi. Ele falou, o mundo ser tomado por uma névoa de cinzas, velho. É, a Fia é a deusa da morte, né? ...por uma névoa de cinzas. No final da Benção do Desespero, o Maculado também se torna Lord Pristina. Porém, restaura o Anel com a runa de reparação da Maldição Derrotada, obtida ao final da quest do Comedor de Sônia. A gente vacilou. A gente fez essa quest até o final, mas eu vacilei. Eu vi depois que tinha que só voltar, reiniciar o jogo e voltar nele. Eu achei que tinha que matar ele no final. Matei ele e a gente não pegou a runa dele. Mas a gente não ia escolher o final dele, né? Com a Maldição Derrotada, em vez de as almas serem trazidas de volta pela Térvore, elas ficarão eternamente amaldiçoadas. Assim como todas as crianças não nascidas. Pô, na moral, né? Foi mal, vacilei na quest, mas na moral, não ia fazer esse final. Esse final é compatível com o personagem do Comedor de Strume, a verdadeira personificação da maldição e do sofrimento. E também é associado aos agouros. Por amaldiçoar... Né, vamos falar a verdade? Até que valeu a pena ter matado, que vai que nós cliquei errado aí. É óbvio que a benção do desespero não pode ser considerada um final bom. Ah tá, pensei que eu não... Porém, é possível entender os motivos do Comedor de Strume, já que inúmeras criaturas foram perseguidas e massacradas pela Ordem Áurea por eras. A benção do desespero reverte esse quadro. E a partir de então... É, você falou mesmo, Ria. Opa, que é nóis! No final da Era das Estrelas, o Maculado não se torna Lord Pristino. A gente é humilde. Legal, legal! Essa música é muito louca, velho. A Era das Estrelas talvez seja o final mais enigmático de Alden Ring, mas também é considerado por muitos o final bom. Para entendê-lo, é preciso tentar interpretar o que Rani diz na cutscene final. Ela fala no início de uma era de medo, dúvida e solidão, que podem parecer aspectos negativos, mas podem estar associados à libertação da doutrina dogmática da vontade. É a nossa vida! É a nossa vida! Né? Será que seria muito legal a nossa vida se a gente nunca tivesse medo? Né? Nunca tivesse dúvida e nunca se sentisse só? Por isso que eu adoro esse jogo, cara. Vida e solidão. Real, velho. Que podem parecer aspectos negativos, mas podem estar associados à libertação da doutrina dogmática da vontade maior. Pelo que se sabe, a Lua Cheia é a força primordial que simboliza o contemplamento... É, se desse pra gente testar, né? E qualquer coisa voltar... Eu até aceitaria. E a Era das Estrelas daria início a uma nova era nas Terras Intermédias. Uma era de incertezas, mas de autodescobrimento e contato com a natureza do cosmos. Por ser o final em que as Terras Intermédias se libertam de forças superiores divinas e finalmente assumem o controle do próprio destino, ele é considerado por muitos a melhor escolha. Mas ainda existe uma outra opção. Mas é porque a Hany, velho, já desde o começo dá pra ver que ela é, né? A Fia também não é tão mala, mas porra, a deusa da morte, tá ligado? Você fica meio assim, o comedor de estúdio nem se fala, né? É sacanagem, né? Uma solução real para acabar com o pecado e o sofrimento do mundo de uma vez por todas. O final do Lorde da Chama Frenética pode ser alcançado após encontrar e interagir com os Três Dedos. E após isso, é irreversível. Como eu explico no vídeo dos Deuses Exteriores, em teoria, a Chama Frenética é o Deus Exterior do Caos. E acredita-se que ela foi separada da Vontade Maior na divisão do Único Grandioso. A Chama Frenética tem uma solução muito simples para as maldições, tormentos e pecado do mundo. Derreter tudo até que se torne um novamente. Desde o começo, ela dá indícios de que sua missão é acabar com a vida em si. Nesse final, Marika não é reconstruída, mas sim despedaçada. E o Maculado se torna o Lorde da Chama Frenética, aquele que vai devolver o mundo à singularidade. A cutscene final não possui narração, e apenas mostra a Térvore obliterada e as terras intermédias incendiadas até o... Caraca, mano! Que final tenso! Se eu pegasse esse final... Eu nem fiz essa quest, tá, galera? Se eu pegasse esse final, eu ia ficar maluco, velho! Eu ia ficar maluco! Eu ia falar, não pode ser, velho! A Chama Frenética é uma entidade que gera loucura nos Maculados sob qualquer exposição a ela. E talvez haja um motivo para isso. Há muito debate se o final da Chama Frenética é bom ou ruim. Mas existem coisas que a meramente humana é incapaz de compreender. Caraca, esse cara é god, hein, mano? Oi, gordão! Esse vídeo faz parte de uma série explicativa sobre a história de Elden Ring. Se tiver interesse, é só clicar na playlist para assistir os outros vídeos. Deixa eu só salvar isso aqui que a galera falou. Ah, aqui é em inglês, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Eu consigo ver em casa em inglês. Eu boto a tradução ali. Beleza, eu vou deixar salvo aqui. Vat vidja. Vat vidja, velho. Beleza, velho. Cara, valeu, né? Valeu demais. Valeu. Valeu. Porque dá até tristeza, velho. Dá até tristeza, velho. Não quero parar, velho. Não tem mais um chefe. Não tem mais alguém para nós matar, velho. Tem, velho. Pior que tem. Quer ver quem nós o matou ainda? Aquele dragãozão, velho. Onde é que ele era que ele ficava? Aqui, velho. Porra, velho. O último de todos vai ser o dragãozão, velho. Porra, eu não quero parar. Eu não quero parar, velho. O MOG a gente já matou, velho. É, cara. Agora seria tryhardar muito no jogo, né? Tipo, não usar invocação. Seria, né? Deixar o jogo... Porque já é difícil se tornar mais difícil ainda, velho. E eu não acho isso zoado. Eu acho isso muito legal quem consegue fazer isso. O problema é que a gente teria que... É... Colocar muitas horas no nosso dia, né? Caraca, nós somos Apeleitor Tabajara! Nós somos Apeleitor! Organizações... Tabajara! Eu tenho que ir nessa comunhão do dragão depois, velho. Caraca. É, tô ligado, né? Nada, nós já... Falta umzinho, velho. Pra gente pegar a destreza 80, que seria completar a destreza da nossa build, velho. Nossa, eu nem sabia que as mensagens estavam... Ah, eu deixei pra... Valeu, galera! Tamo junto, viu? Então é isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Valeu todo mundo que acompanhou todos esses vídeos aí, esse compilado aí do Elden Ring. Jogaço, jogaço. Terece mais, com certeza. Continuo consumindo conteúdos, apesar de que eu acho que já tá acabando, né? Muito ansioso. Espero que essa DLC chegue logo. Com certeza a gente vai jogar ao vivo na live aí no primeiro dia. É, fica aí como meus boss mais difíceis aí, a Elden Beast, né? Radagon mais Elden Beast e a Malênia. Eu acho que a Elden Beast, pelo fato de a gente ter tiltado pra acabar o jogo, acho que teve um negócio um pouco forte também, apesar do maior tempo ter sido a Malênia. A Malênia, a gente tava meio que... Cara, eu sei que a gente vai demorar aqui mesmo, né? Muito legal. É, acho que vai ser uma tarefa quase que impossível passar eles aí, principalmente a Malênia sem invocação, porque agora com o nosso novo personagem a gente ataca um pouco de longe, então talvez a Elden Beast, talvez dê, vamos ver também, não sei. Tamo indo aí, por enquanto, é, tamo indo. Valeu todo mundo que acompanhou, a todos os fãs aí de Elden Ring. Saibam que tem mais um aí, um aprendiz, mas tem mais um aí. Abração, tamo junto, obrigado, deixe seu like e comentário, não esqueçam, galera, que faz com que a gente engaje e continue postando vídeo no YouTube. É nóis!